Seguindo com o futebol aqui no programa, ainda pela Série B, ontem começou a 11ª rodada e o Juventude empatou em casa com o Coritiba. Juventude e Coritiba, lançamento para Guilherme Paredes que abriu o placar para o Coxa. Mas de falta, Fred empatou a partida para o Juventude e ficou 1x1. Então empate né Amanda, começou a 11ª rodada e essa pontuação aí todo mundo fica de olho né, porque ainda está embolado né. E o Coritiba que ainda não venceu fora de casa nessa Série B. É verdade, ainda não conseguiu ainda né. O Coritiba está meio devendo, agora conseguiu já se aproximar, entrar no G4, mas ainda está devendo um pouquinho né.